Leitoras e leitores, essa é a próxima capa, obviamente. Falamos de Marielle Franco, a vereadora carioca, executada à noite de ontem, enquanto andava de automóvel para a cidade. Todos já sabemos o que aconteceu, e todos somos capazes de entender se tratou de uma execução indiscutível. O problema é que aqui estamos diante de um assassínio político, cometido por sicários, por servos, por capitães do mato, que agem a favor da treva. De alguma forma me humilha. É o fato de que o povo brasileiro seja sempre dominado pelo medo que o leva a não reagir diante de tanta prepotência. Veremos o que vai acontecer em relação à investigação que deve se seguir a esse assassínio. Mas, eu repito, uma pergunta que dirijo a mim mesmo, exatamente diz respeito ao tipo de situação que se criaria se houvesse realmente algum tipo de abalo social. Não digo uma explosão monstruosa, algum abalo social. Eu acredito que o governo Temer encontraria nisso um pretexto muito, muito oportuno para suspender as eleições. Por quê? Porque, numa situação de inquietude social, eles poderiam alegar que convém adiar as eleições para o momento mais oportuno a bem da felicidade geral da nação. É isso que eu penso nesse momento. E, diante de um fenômeno como esse, diante dessa morte terrível e vergonhosa para o Brasil, para nós todos, eu penso que essas considerações são válidas. E gostaria de pensar que, mais, que seríamos capazes de fazer algo maior do que uma simples rebelião localizada, aí as coisas poderiam até mudar, quem sabe. É isso. Mas não é um momento bom, evidentemente. Nós estamos ainda ouvindo as lições de Marielle, defensora da igualdade e contra a militarização da segurança, que não é um problema. brasileiro. O problema brasileiro grave é até agora não resolvido o problema brasileiro. É o desequilíbrio social. E dele nasce uma situação de criminalidade grave, sem dúvida, mas cuja razão principal são a miséria e a ignorância promovidas com grande afinco pela casa grande e por seus portavosos. Perdoem esse longo desabafo. até a próxima. Isso aí.